Boa né? Anúncio da saída do secretário de Vigilância do Ministério da Saúde que pediu demissão hoje O governo federal tem divulgado ações para enfrentar o novo coronavírus com pesquisas e aquisição de equipamentos O ministério chegou a confirmar hoje pela manhã de maneira oficial o pedido de demissão de Wanderson de Oliveira Do cargo de secretário de Vigilância em Saúde Assim como o ministro Luiz Henrique Mandetta Ele é defensor do isolamento social como estratégia de contenção do novo coronavírus No entanto, em coletiva realizada agora há pouco Mandetta disse que negou o pedido de demissão do secretário e que ele seguirá no cargo Em meio a essa notícia, um outro ministério aqui da Esplanada afirmou hoje de manhã Ter encontrado dois remédios que reduzem a replicação da Covid-19 sem causar efeitos colaterais A pesquisa partiu do Ministério da Ciência e Tecnologia e afirma ter conseguido eficácia de até 95% em um desses medicamentos Os testes foram realizados em laboratório e vão ser replicados em pacientes a partir da próxima semana Segundo o ministro Marcos Pontes, o remédio tem baixo custo e ampla distribuição no território nacional Ele espera que o resultado dos testes seja divulgado até a metade de maio 500 pacientes vão começar esses testes, o tratamento é diário por 5 dias e depois 9 dias de observação Num total por paciente de 14 dias É importante que para rodar, vamos dizer assim, para passar isso com 500 pacientes Nós esperamos que esses testes sejam concluídos em aproximadamente 4 semanas A depender da entrada desses pacientes Ao todo, os pesquisadores testaram 2 mil medicamentos e encontraram 6 considerados promissores Eles foram testados em células infectadas pela Covid e 2 reduziram a replicação viral Agora os testes clínicos serão testados nos pacientes Sem que nem eles e nem os médicos saibam qual remédio está sendo utilizado O médico vai receber a medicação, o placebo ou a medicação propriamente dita E o paciente vai receber a medicação E o médico de forma randomizada vai aplicar esse medicamento ou placebo nesses pacientes Depois de todo o protocolo clínico realizado, isso é desvendado E aí a gente sabe se houve eficiência ou não do medicamento O nome dos medicamentos que começarão a ser testados clinicamente não foram divulgados pelo ministério Em outra coletiva, o governo também deu notícias positivas de combate ao novo coronavírus Informou que duas aeronaves brasileiras estão a caminho da China Para trazer a primeira remessa de equipamentos de proteção individual adquiridos pelo Brasil Ao todo, serão realizados cerca de 40 voos ao longo das próximas semanas Com o objetivo de importar 960 toneladas de materiais A gente começa com esses dois 777 que vão sair de lá tão logo a carga seja liberada Isso pode acontecer no dia 18, no dia 19 Então, ou no dia 20 ou no dia 21, mais tardar toda essa carga Essa primeira leva já vai estar no Brasil E nós vamos repetindo essa operação ao longo das próximas semanas O que é 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 o que Obrigado.